Olá, meus amigos, minhas amigas, amiguinhos, netinhos, seguidores, espero que estejam tudo bem com vocês. Eu aqui, eu quero fazer esse vídeo avisando para vocês que eu tô aí com problema de saúde e quase não tô gravando o vídeo, tá? Tô mais preocupado é com a minha saúde do que fazer vídeos. Então, eu já estive nos médicos, eu caí um tombo, né? Tô com a parte traseira toda roxa e parece que o médico, né? Examinou e falou que eu tô com hemorragia interna. É, tem aqui, ó, tá tudo roxo aqui, essa parte aqui traseira, a perna inchada e eu já tô tomando medicamento, né? Pra engrossar o sangue, porque o sangue tá muito fino, diz o médico. Tá, é, número 7, porque o normal é 1 ou 2. Meu sangue tá muito fino. Então, conforme eu caí, então, deu aquela hematoma e hemorragia, né? Interna, tá tudo roxo aqui, ó, essa parte esquerda aqui, desde o joelho até em cima aqui, ó. E dói pra caramba, dói pra deitar, né? Dormir e até pra sentar, eu tô sentado aqui meio de lado, assim, ó. Porque tá muito doído, mas já tô tomando medicamento, que é receitado pelos médicos, mas eu tô esperando um pouco, né, eu recuperar, tá bom, gente? Eu quero que vocês compreendam. Continua aí, se inscrevendo, que não é inscrito, verifica se você tá inscrito. Deixa o seu joinha, o seu like, tá? E, mas eu tô podendo andar aqui dentro de casa, né? Eu circulo aqui dentro de casa, Mas, eu não posso, assim, caminhar muito longo, né? Subir a escada é um sacrifício, subir e descer. Então, eu tô, tô de repouso, né? Mas, devendo quanto eu vou gravar um vidinho pra vocês, tá bom? Tô gravando esse, provavelmente, né? Amanhã eu vou fazer uma live, ou hoje, talvez, né? Não sei ainda, depende das circunstâncias, tá bom? Fiquem atentos aí, né? Hoje é tarde, ou amanhã é tarde, tá? Eu gravo uma live pra vocês interagirem comigo, fazer perguntas, tá? E é isso aí, tá? Eu quero que vocês assistam meus vídeos, deixem o joinha. Tem também o meu TikTok, que é ArrobaVogonews Tudo juntinho, letra minúscula ArrobaVogonews é o meu TikTok. Kawai, eu tenho, mas Não posto muitos vídeos lá, não, tá? O meu TikTok tá com 124.000K 124K Então, eu tô dando preferência mais pro TikTok, que é o ArrobaVogonews E tem também o short aqui nesse canal, né? É muito legal, muito engraçado Vários videozinhos aí de shorts E espero que, espero também que vocês vão lá, né? Curtam Deixem o seu comentário lá, tá? Que eu gosto muito de ler os comentários de vocês, tá bom, gente? Então, é isso aí, tá? Logo, logo também eu vou gravar uma slime, né? Que muita gente pede E eu já não gosto muito de gravar slime, né? Mas, os meus fãs pede, alguns, né? Então, eu não posso também deixar de fazer a vontade deles Então, de vez em quando eu gravo uma slime, tá bom, gente? Então, é isso aí, tá? Um abraço a todos Que Deus dê saúde para todos nós E livra-nos dos perigos Que pode acontecer com nós, né? Então, é isso aí, um abraço Fica com Deus E um beijo aqui do ArrobaVogonews A todos os meus netinhos, queridos Amigos, amigas, seguidores Por esse Brasil inteiro E pelo mundo também Tá? Feliz final de semana para todos vocês Tá? Hoje é dia 13 de março de 2024 Tchau!